Foto para registrar o momento e pipoca para acompanhar o início do festival de curtas de Calouros. E essa sessão especial já reuniu amigos e familiares dos aspirantes a cineastas que participaram do 19º FECUCA. O objetivo principal é promover a produção audiovisual dentro da FAQ. Porque muitas das vezes eles produzem e não ficam tipo... A produção acaba ali na própria aula. E a gente quer levar essa produção para fora das aulas de aula e mostrar para o restaurante da UNB. O FECUCA é organizado pela Pupila, a empresa júnior do curso de audiovisual que funciona desde 2008. Administrada por 29 alunos e nenhum professor, a empresa buscou patrocínio, decidiu o tema e atraiu um grande público para a mostra. The Sims, um jogo eletrônico que simula a vida real, foi a temática deste festival. Mas os assuntos abordados nos filmes eram livres. As tramas das 11 exibições foram desde o abandono de animais até relacionamentos abusivos e filmes de terror. Eu acho que o FECUCA é um evento que une não só as pessoas de audiovisual, mas também todas as outras habilitações de comunicação no prol do audiovisual. Como as matérias que a gente aceita para o festival são bem introdutórias e tem tanto de comorgue quanto de comunicação social, isso cria um sentimento de união e, na minha opinião, dá aquela liberdade de qualquer um fazer audiovisual. Os alunos que participam da mostra são os matriculados em matérias como oficina básica e linguagem cinematográfica, ambas do curso de audiovisual. É o primeiro trabalho que a gente faz na faculdade e foi uma coisa assim, que a gente montou o grupo e meio que todo mundo fazia as áreas, não era tão dividido como é geralmente no cinema mesmo, profissional. E meio que todo mundo mexeu com todas as áreas e foi um negócio muito interessante. Incentiva bastante você a buscar essa profissão, saca? Que muitas vezes não é muito valorizada aqui no Brasil e tal. Mas é legal que tem esse incentivo logo no início da carreira e tal. Mas é legal que tem esse incentivo logo no início da carreira e tal.